œ tá chpoye tonyshpoye 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 tonyshpaw T plразidinha no chão... no chão... Bota a mão no chão, bunda-poa, mão no chão Vai no pano aqui cimento Tô bem no peino, aqui cimento Bota a mão no chão, avonta pro ar Bota a mão no chão, mão no chão E essa JBL é o beat, mulher Só aceita que o moleque tá implacando tudo E é o beat, só mandela, tá tocando no paredão Bota a mão no chão, bunda pro ar Bota a mão no chão, bunda pro ar Vai que não vai, né? Bota a mão no chão, bunda pro ar Bota a mão no chão, bunda pro ar Bota a mão no chão, bunda pro ar Vai no peino, aqui cimento Vem no peino, aqui cimento Bota a mão no chão, avonta pro ar Bota a mão no chão, bunda pro ar Bota a mão no chão, mão no chão Bota a mão no chão, mão no chão Esse é a JBL é o beat, mulher